Olá, hoje está aqui muito nervosa e ansiosa, que eu vou fazer uma bela ação, uma coisa que eu queria fazer desde o ano passado, mas eu não consegui, e hoje eu vou tentar a doação, e eu não sei como que funcionam as coisas lá, eu sei que a gente tem que estar bem alimentado, que é o que a gente está fazendo agora, que eu vejo que é uma café. E eu sei também que chega lá e eles fazem um monte de perguntas, eu não sei direitinho como que acontece, mas eu vou mostrar tudo para vocês, e eu queria gravar esse dia para acordar para sempre por mim, porque eu estou muito nervosa, e ao mesmo tempo eu estou feliz, porque eu quero muito ajudar alguém, poder ajudar alguém, né? Meu marido não está muito de acordo, mas pode falar que você não está de acordo, mas eu espero que tenha tudo certo, então vamos lá. Eu estou nervosa, ela tirou o meu sangue agora do meu dedo, acho que já foi um clipe, que ela falou que era para ver o ferro, mediu minha pressão, mudou meu peso, e agora eu vou também aguardar a entrevista. Mas eu estou muito nervosa, estou com o pet no banheiro, estou nervosa que eu estou. Já sou quem está vendo. Você está rindo na minha cara, né? Olha eu aqui! Ai, gente, eu já doei já, graças a Deus está tudo bem. Estou muito feliz agora, ganhei até o suquinho, ó. De maracujá. Porque acabou, já tomei tudo. E eles deram pão com queijo também. Muito gostoso, por sinal. E eu estou com um pequeno braço. Não sei se dá para ver. E deu tudo certo, graças a Deus. Agora eu vou salvar três vidas. Como eu queria, queria salvar mais, claro, né? Mas infelizmente não dá. Ela falou que no máximo o que pode acontecer é eu passar mal, minha pressão baixar, ou algo do tipo. Mas eu fiquei esperando dez minutos lá, então não aconteceu nada. Então ela já me liberou, já posso ir para casa sossegado. Coisa mais fofa foi ficar sentada lá e ver meu marido, que estava linda, marazinho. Ele ficou lá do meu lado, mesmo eu não sendo a favor. Ele ficou lá juntinho comigo, me fazendo companhia. Eu não senti nada, graças a Deus. Só foi um pique na hora da agulha. Meu sangue não queria sair. Ela falou que era porque eu estava nervosa. E meu sangue não queria sair. Aí tive que ficar apertando minha mão. Ela teve que enfiar mais a agulha lá, mas deu tudo certo, graças a Deus. Chega aí em casa e eu conto os detalhes e o que eu perguntei para ela lá dentro. Tchau!